Música Olá pessoal, bem vindos ao canal Hoje eu vou falar para vocês a respeito daquele que foi o campeão aí da enquete Que foi o Razor, né? O Razor A enquete era sobre quais perfumes da Tera você queria ver resenha aqui no canal E eu coloquei algumas opções lá E eu não sei se é porque a Tera recentemente, acho que tem menos de 15 dias A Tera lançou uma nova formulação do Razor Eu creio que eles devem ter dado uma refinada na fragrância E esse aqui, gente, ainda é a formulação antiga, tá? E eu sou apaixonado por esse perfume, tenho uma história com esse perfume Que foi o seguinte, esse perfume é daqueles perfumes que você sente o cheiro às vezes E você sente tanta coisa que às vezes você não dá tanta atenção, né? Pro perfume, na verdade eu não conhecia o Arbalicode quando eu conheci o Razor A primeira vez que eu recebi, recebi um decante de 15ml E eu usei ele, mas não dei muita bola Aí numa segunda tentativa, assim, não é nenhuma tentativa Porque eu gostei do perfume, mas não me chamou tanta atenção Mas eu resolvi usar ele num outro dia E eu acabei recebendo elogios com o perfume E eu acho que por causa disso eu comecei a prestar mais atenção no perfume Eu comecei a entender o frescor, o adocicado, a maciez que esse perfume tem A agradabilidade do perfume As mulheres amam esse perfume, viu? Elas gostam muito É um perfume muito agradável, muito atraente, digamos assim Então, tem aí, eu não conheço a nova reformulação da Tera Esse perfume aqui também é um presente que eu recebi de um amigo, tá? Nunca recebi nada da Tera, tá? Nada, não tem parceria com o Tera Então tá aqui as minhas sinceras impressões É um dos meus perfumes preferidos da Tera E eu acho tão bacana esse estojinho de 50ml Sou apaixonado Acho tão bacana a ideia da Tera aqui É leve, é fácil de manejar E o frasco de 50ml, gente Eu sou apaixonado com esse frasquinho Dá pra levar pra onde você quiser Cabe dentro da bolsa Cabe dentro da pasta E é tranquilo demais de você manusear ele Muito legal Tomara que a Tera mantenha Tem algumas empresas que não tem versão de 50ml Eu acho uma pena Mas parabéns pra Tera que atentou pra isso E então, gente, o Razor, né? Todos sabem que ele é inspirado no Armani Code Todos sabem que o Armani Code foi reformulado E não tem o mesmo desempenho que ele tinha Tipo, há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Quando ele foi lançado Ele já não é mais a mesma fragrância Não tem mais aquela potência que ele tinha antes Mas ainda continua um perfume lindíssimo, né? Eu, assim, a minha experiência que eu tenho com o original É de um decante, assim, pequenininho Que eu pude provar na pele, assim, pra sentir E foi bom pra sentir, assim, a similaridade das fragrâncias Mas não pude provar muito a questão de desempenho Porque era uma amostrinha muito pequenininha Talvez meio ml Que eu recebi Dentre várias coisas que eu recebi Pra provar, né? Eu faço parte do Fragrantica, né? Muito antes de gravar vídeos aqui Tem vários amigos De vez em quando eu tô recebendo uma coisa ou outra Então eu recebi e achei uma delícia Realmente tem uma similaridade muito grande Mas tem algumas peculiaridades, né? Que eu, sinceramente, percebo Mas por eu gostar tanto desse perfume da Tera Eu, sinceramente, não sinto falta, né? É lógico O que que eu... Vou falar sobre a fragrância Que aí a gente entra nos detalhes O Razor, gente É basicamente o perfume de tonka Que é o que eu sinto, né? Tô falando das minhas impressões É o perfume de tonka Com nuances muito agradáveis Macias, frescas E ao mesmo tempo Quentes E ao mesmo tempo Tão macio e confortável E ao mesmo tempo Com certa virilidade Bem... Uma virilidade bem... Bem amena Mas tem, tá, gente? Esse perfume Ele é um perfume Basicamente de limão siciliano Pelo que a Tera diz Limão siciliano Notas verdes Jasmine Cedro E açúcar mascavo Eu, particularmente, acho que esse açúcar mascavo É uma corde, né? Que talvez seja de tonka, né? Com... Com aquele couro Com aquele tabaco Que tem no Armani Code, né? Na verdade Eu achei interessante Porque como, assim, esse perfume não é, assim, 99% parecido com o Armani Code Acho que não chega nem a uns 90% Mas 90% pra mim já é muita coisa Então esse perfume Ele me lembra muito o Armani Code, na verdade Então, assim, tem as diferenças, as questões de você sentir no Armani Code Notas um pouco mais definidas Que você não sente tão bem Não sente tão bem definidas aqui, né? Mas o resultado final do Razor é muito bom E compensa demais o preço que tem E a fragrância que entrega é simplesmente inebriante Embriagante Então o que que acontece No Armani Code eu sinto Mais o tabaco Aquela nuance de couro Mais evidente, né? E aqui, nesse perfume Eu sinto Vou até borrifar aqui, gente Borrifa muito bem Aqui borrifou, tá? Eu sinto, gente Um certo Uma certa Essas notas verdes Que a Tera fala que tem Eu sinto isso Saída fresca Eu não sinto limão aqui muito gritante Que eu achei isso maravilhoso Porque eu não gosto daquele limão afiadíssimo, né? Que irrita o nariz Não, aqui não tem Aqui me parece que tem o anis Que foi usado no Armani Code Eles devem ter usado anis aqui também Que é um frescor muito luminoso E ao mesmo tempo macio Quase metálico, sabe? É bem gostoso isso E eu sinto Uma certa nuance floral Gente, é uma delícia Então eu sinto esse frescor verde Não é aquele verde também Muito chamativo não, tá, gente? Algo que lembra Um chazinho adocicado de ervas Mais ou menos isso Muito gostoso E já vem aquele dulçor de toncas Assim, aparecendo Amaciando a fragrância Algo levemente floral também Talvez seja o jasmin, né? Um amadeirado no perfume Mas assim, só mesmo depois É que você começa a sentir mais o dry down Essa questão do açúcar mascavo Que pra mim deve ter sido uma junção Mais comedida Mais equilibrada De tabaco Com couro Que a Atera deve ter usado aqui Pra criar, né? Uma certa semelhança mesmo Com o perfume Armani Cote Gente, eu simplesmente Eu já tinha provado O da Paris LC E eu gostava bastante Do Paris LC Só que eu senti algo Meio aquático nele Né? Eu não sei Mais floral Mais aquático E sempre muito adocicado também Mas esse aqui Essa questão Da abertura do perfume De anis Um pouquinho verde Esse frescor E a forma com que foi trabalhada Essa doçura no perfume Essa tonca equilibrada Super deliciosa Gente, eu fiquei apaixonado Com esse perfume Eu ainda não conheço Nenhum contratipo Do Armani Cote Que me agradasse Tanto quanto esse Tá? Eu achei uma delícia Eu já provei Perfumê Já provei Alguns outros aqui Talvez eu não vou me lembrar Agora exatamente Mas gente Esse aqui É um perfume delicioso Ele está entre Os meus top 5 Da Atera Com certeza Eu recomendo muitíssimo Esse perfume E se você tem Alguma história Algum comentário O que você quer dizer Dizer pra gente O que você achou Quer dar um feedback O que você acha desse perfume Pode escrever aí nos comentários Pode deixar aí Depois eu vou ler todos Eu sempre gosto De estar lendo os comentários Está sempre acrescentando Porque a ideia principal do canal É compartilhar Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da resenha Um grande abraço A todos vocês Não esqueçam De se inscrever no canal De curtir Pra me ajudar aí Também pode me seguir No Instagram No canal Parfumagem Arroba canal Parfumagem E é isso aí Um abraço E até a próxima E é isso aí 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 E é isso aí